E ontem foi dia de sessão na Câmara de Vereadores, cinco projetos foram discutidos pelos parlamentares e um deles foi reprovado. Vamos conferir como foi. Duas homenagens marcaram a sessão. O vereador Osmair Ferrari relembrou a importância dos comerciários que receberam voto de congratulação pelo dia da profissão comemorado recentemente. O comércio é hoje um dos principais geradores de emprego e renda no município. Cumprimentando aqui todos os comerciários de Votoporanga. Está aqui a Lia e todos os seus diretores, alguns comerciários representando aqui os demais. Sabemos do grande trabalho que é feito. Com certeza os comerciários nunca vão esquecer, porque é uma profissão Osmair que realmente atende a pessoa com muito carinho. Já o vereador Serginho da farmácia homenageou policiais militares que compõem a equipe Alfa pelos serviços prestados à população de Votoporanga. A Câmara Municipal de Votoporanga tem se pautado nos últimos anos em destacar e elevar cada vez mais a nossa polícia, seja militar ou civil. Desta feita, como representante da Zona Norte de Votoporanga, homenageamos a nossa polícia militar, que com muita competência, amor e profissão, entrega sua vida para salvar a nossa. É muito gratificante estar presente mais uma vez aqui com os senhores, recebendo o elogio dos nossos policiais que trabalham na cidade de Votoporanga. O pessoal realmente diferenciado aí na sua postura, no seu atendimento, no seu empenho. Diversos assuntos foram discutidos na tribuna pelos parlamentares, entre eles os relacionados à população da Vila Carvalho. O presidente da Câmara, Merred Meidão, solicitou algumas melhorias, como atendimento na área da saúde e reforma no cemitério local. É uma vergonha a volta que você tem que dar para chegar nos túmulos. E os tijolos, os montes de tijolos, tudo abandonado, tudo abandonado. E está aí o corpo do coronel Felício de Carvalho, que é o homem que doou a área. Ele deve estar naquela sepultura infeliz de saber, ele e a sua família de Santos, meus parentes, da revolta que está acontecendo. O vereador Chandelli voltou a falar na tribuna sobre a falta de iluminação em locais públicos do bairro Vida Nova Votoporanga, como parques e áreas de lazer. Não tem como você praticar nenhum tipo de entretenimento com as crianças, nenhum tipo de lazer, muito menos praticar o zumba na escuridão. Nós estamos cobrando o Poder Executivo e os responsáveis, porque essa cobrança minha é desde janeiro. Como é que uma criança brinca numa escuridão dessa? Como é que alguém pratica exercícios numa escuridão dessa? Cinco projetos de lei foram votados pelos parlamentares, sendo denominação do Centro de Proteção da Vida Animal, deputado federal Ricardo Izar, de autoria do vereador Chandelli Protetor, que foi rejeitado por sete vereadores. Foram duas abstenções e duas ausências. Apenas quatro parlamentares foram favoráveis. Os demais projetos foram aprovados, como a denominação de Praça José Toninato, de autoria do Vartão. Já os outros três foram de autoria do Poder Executivo, que tratam sobre a abertura de crédito adicional no valor de R$ 4,5 milhões, destinados para despesas como convênio médico, cartão alimentação, despesas com pessoal e iluminação pública. Além da criação de cargos em confiança para o magistério e o que entrou para a votação em regime de urgência e que trata sobre a arrecadação de bens imóveis urbanos abandonados. Você acompanha todos os detalhes da reunião legislativa ao vivo aqui na TV Unifev toda segunda-feira a partir das seis horas da tarde.